Olá pessoal, estamos aqui para sair para a obra de evangelização, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus Cristo, nesse culto de evangelização que nós vamos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, na paz de Deus, até a evangelização, cultuação a Deus em nome de Jesus. O que a irmã tem a dizer sobre a evangelização hoje? É uma benção hoje, hoje nós vamos dar a obra de Jesus. Amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, até a evangelização, em nome de Jesus. Glória a Deus, é glória a Deus igreja. Aleluia. Olha só, o Senhor diz que nós vai, não se preocupe. É, glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, já no caminho para a evangelização, a estrada é muito boa, mas está para ir, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus de Nazaré. Existem campanhas de como você é ser um bom empresário. Existem campanhas de como você é ser a pessoa bem sucedida na sociedade. A mensagem hoje, primeiro, não é hoje em dia, a maioria. Não é arrependimento. É a cura da doença, Jesus cura. É a prosperidade material, Jesus pode dar a prosperidade material. Mas a prioridade do reino dos céus se chama o quê? Se chama arrependimento. Queremos um dia entrar na rua de ouro e cristal? Queremos um dia entrar no céu? Então, arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependimento. Porque com arrependimento, vem o apago do pecado. Livro de Atos e Apóstolo, capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Primeiro vem, não há pecado perdoado, não há pecado cancelado, não há pecado remido, não há pecador salvo, se antes não vem o arrependimento. Pode pular, pode gritar, mas se não se arrepender dos pecados, não entra no reino dos céus. É o que diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele pregava isso, ele pregava isso. E João Batista não tinha uma roupa boa. João Batista, olha como é que era esse profeta, irmãos. Ele, aqui diz, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, Vós, no que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, endireitai as suas vidas. Endireitai as suas vidas, porque o juízo vem aí. Endireitai as suas vidas, porque o juízo, ele tem, esse juízo, ele tem uma pá na mão. Preparai, ele tem um machado na mão. E quem não produziu fruto digno de arrependimento, será cortado e lançado no fogo. Ser cristão não é brincadeira. Ser crente não é coisinha. Após o senhor irmãozinho, após o senhor irmãozinho, nós temos que ser cristão verdadeiro. Como diz aqui, arrependei-vos, aí diz aqui, versículo 4. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno de seus ombros, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. João Batista não tinha conforto. Não havia conforto para o profeta João Batista. Não havia. E hoje, quantos pastores de carrão luxo estão lá no confronto. Por isso que muitos, não todos, mas muitos, já se deu as heresias. Já se deu a pregar coisas que não convêm, distorcendo a palavra. Por quê? Porque isso traz mais para ele mordomia. Porque se ele pregar arrependimento, e se ele não se arrepender, as coisas vão mudar. As coisas mudam. Os amigos que ele tinha, podem se tornar inimigos. Os amigos que a pessoa tem, podem se tornar inimigos. Porque você vai falar a verdade, vai falar do arrependimento. E o diabo, e o reino das trevas, não gostam disto. Porque quando a pessoa se arrepende, um nome é escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E mais uma alma no céu, quando a pessoa se arrepender. E se atorce, faz de tudo, para o ser humano não se arrepender. Sistenta o coração, coloca incredulidade, coloca a dureza no coração. Não, fala para o outro. Não, essa é coisa de igreja. Essa é coisa da sua igreja. Não é minha permite. Na sua não permite, não é minha permite. O diabo, ele é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Jesus falou para os judeus rebeldes, dizendo. Vós tem para o pai o diabo. E querem vos fazer o desejo, satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida, desde o princípio. E nunca se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Porquanto ele profere mentira. Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É satanás, é o pai da mentira. Mas Jesus é a verdade. Capítulo 4, verso 2. Glória a Jesus. Sente João está escrito. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o pai acelerar o senhor, não sei por mim. Jesus é a verdade. Já mentira, isso é a verdade. João Batista pregava, não é mentira, o diabo. Mas pregava a verdade, que é Jesus Cristo. E o que acontecia? E então ia ter com ele, com João, Jerusalém, toda a Judéia e toda a província. Arredor do Jordão. E era por ele batizado. O padre batiza as crianças. Criança, meus irmãos. Dos tais ao reino dos céus. Os homens gostam de invertir, invertir as coisas. Livro de Mateus, capítulo 19. E o versículo 13, 15 está escrito. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse. Deixei as crianças e não os impensais de ver a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. As crianças ao reino dos céus. Para que batizar a criança? Isto é um ritual. Para prender a pessoa dentro do catolicismo. Para que quando crescer a pessoa já está dentro do catolicismo. E não tenha passado por outra religião. É isso que o diabo faz. É um laço que ele joga para prender o ser humano. Livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 2. E o versículo 26. E tornaram-lhe a despertar e desprender-se dos laços do diabo. Em que a vontade dele estão presos. Vêem que o diabo tem um laço e prende as pessoas. Mas Jesus falou. As crianças é o reino dos céus. E João dizia. E vendo ele. Aí diz aqui. E era por eles batizados no Rio Jordão. Será que era criança que era batizado no Rio Jordão? Será que era criança irmãos? Será que igual os padres batizam? Os padres são falsos profetas. Porque não batizam como a Bíblia diz. A Bíblia diz. Livro de Marcos. Capítulo 16. E o versículo 15. E 16 está escrito. Jesus falou para o discípulo. E disse. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Agora eu te pergunto. Uma pergunta retórica. Qual é a criança que vai ouvir o evangelho. E vai levantar a mão. E vai aceitar Jesus? Como a criancinha vai saber o que está acontecendo? Perguntei a muitas pessoas. Que já é um adulto. Perguntei. Você já foi batizado? Fui. Você se lembra o dia que você foi batizado? Não era criança. Então para que serviu o batismo? Serviu como um laço de satanás. Para prender ele dentro do catolicismo. Livro de Mateus capítulo 3. O que diz. E era por João batizado. No Rio Jordão. Confessando seus pecados. Tem que haver confissão de pecado. Confessar os pecados. Não é confessar os pecados dentro de uma casinha para o padre. Nós devemos confessar nossos pecados. É para o Senhor Jesus Cristo. Que vem aqui no mundo. Nasceu da Virgem Maria. Mas depois Maria derrota as crianças. Viu meu senhor? Está na Bíblia. Vamos ler para não ter equívoco. Livro de Mateus capítulo 13. E o versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro. E não se chama sua mãe Maria. E seus irmãos. Irmãos. Tiago, José, Simão e Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs. Tudo e vem. Pois tudo isto. Jesus tinha irmão e tinha irmãs. Então Maria não continuou virgem. Não teve só Jesus. Ele teve o que? Teve o primogênito primeiro. E não foi o unigênito. Livro de Mateus capítulo 1. E o versículo 25. E não conheceu. Até que Deus aluze o seu filho. O primogênito. Não o unigênito. O primogênito. E pôs-lhe por nome. Jesus. Mas a igreja católica. Infelizmente. Para atrair o povo após si. Fala heresia. Fala coisa que não está na Bíblia. E apelam para quê? Para a tradição. Falsos profetas. Falsos profetas. Digo mil vezes. Falsos profetas. Mas. O que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Jesus. Digo mil vezes. Tipo de pastores. São falsos profetas. Não é mandado por Deus. É mandado por Satanás. Espírito do engano. Para enganar as pessoas. Deus. Lá no céu não tem engano. E os verdadeiros servos dele. Não tem nenhum. 1% de engano. Tem que ser 100% verdadeiro. Ou é. Ou não é verdadeiro. Aí continua a dizer. Raça de cobras. Raça de víbora. Olha aquele oginho. Raça de cobras. Raça de víbora. Irmãos. Quem está comprometido com a verdade. Não tem medo de morrer a momento nenhum. Imagina. Imagina. João Batista estava. Não tinha a polícia com ele. Não tinha. Seguranças. Como muitos pastores tem segurança. Para poder não ser morto. Que pastor? É esse. Mede de morrer. Porque está pregando a mentira ou a verdade. Se você prega a verdade. Pode se preparar. Para morrer a qualquer momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem medo de morrer. É porque a vida não está muito certa. É porque ganhar mais dinheiro. É porque quer pagar a conta. Falando tal. É porque quer fazer isto e aquilo. E o reino dos céus. E a verdade. Aonde é que fica. Neste tudo. Vim tudo isto. Hoje os pregadores. A maioria dos pregadores. Estão preocupados nisto. Porque não pode desagradar os irmãos. O pastor diz. Não pode desagradar a igreja. Irmão. Senão vai embora. Não pode falar a palavra pesada. Senão o irmão vai embora. E João Batista fala com o povo lá. Aquelas pessoas que não queriam nada. João Batista talvez apontou o dedo. Talvez. E falou. Raça de cobras. Raça de víboras. Cobras, meus irmãos. É um símbolo da serpente. Satanás. Livro de 2 Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11. E o versículo 3. Mas temos que assim como a serpente. Enganou Eva com a sua astúcia. Assim também seja de alguma sorte. Corrompindo os vossos sentidos. Isso é parte da simplicidade. Que há em Cristo Jesus. A serpente enganou Eva. A serpente é Satanás. Livro de Apocalipse. Capítulo 12. E o versículo. 8. Vamos começar do 7. A batalha no céu. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi derrubado o grande dragão. A antiga serpente. Chamado o diabo é Satanás. Que engana todo mundo. Ele foi derrubado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Está aí. Satanás está por ir. Satanás está por ir. Ganando todo mundo. E aqui diz que a serpente. A antiga serpente chamada o diabo de Satanás. Quando João Batista orou para aquelas pessoas. Só disse. Raça de víboras. A palavra raça vem de quê? De espécie de filho. A mesma forma. Filhos do diabo. Chamam eles de filhos do diabo. Hoje os pregadores chamam filho de Deus. Se é o filho de Deus. Se é uma filha de Deus. Você é um servo de Deus. Amém, irmão. Ô glória a Deus. Aleluia. A pessoa estando em pecado. Em adultério. Está lá o pastor apoiando. A pessoa em prostituição. Em formicação. Está lá o pastor apoiando. Falsos profetas. Raça de víboras. É, isso é raça de víboras. Igual é isso aqui. Ele não queria nada com o Senhor Jesus Cristo. Ele queria o quê? Só observar e apontar. Mas não queria se observar a si mesmo. E João Batista fez um elogio para isso. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, vai vir a ira. A ira do cordeiro vai vir sobre toda a terra. Agora eu te digo. Eu falo para os falsos pastores e falsos profetas. Raça de víboras. Quem vos ensinou? Qual é a faculdade que vocês estudaram? Para se livrar do vício final. Não escapa não. Não escapa não. Livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. E o versículo 13. O dia do juiz vai chegar. Quando o sol escurecer. Ó, glória a Deus. Capítulo 6. Vamos começar no versículo 12. E havendo aberto o certo selo. Olhei. E esse que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou-se negro como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Abarado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro. Que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra. Aqui estão os falsos profetas juntos, irmãos. E os reis da terra. E os grandes. E os ricos. Ei, pastor rico. E os tribunos. E os poderosos. E o todo o céu. Está aí? O crente pobre e miserável. Que não quer nada com Jesus Cristo ainda. Para o céu é pobre e não quer nada com Jesus. Está aí. E todo o livre. Se esconderam nas cavernas. E nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rocheiros. Cai sobre nós. Esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. E da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Irmãos. O dia da ira de Deus está vindo. Aí João Batista falava. Quem vos ensinou a fugir desse dia? Quem vos ensinou a fugir desse dia terrível? Aonde os homens vão clamar. Monte, caia sobre mim. Me mata. Me esconde da ira de Deus. E aqui continua a dizer. Aí João Batista fala. João Batista arrependeu. E deu um conselho para eles. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sinal o que, irmão? Que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Somos considerados como árvore aqui. Produzir. E não fique dizendo. E não prestar mais de vós mesmo dizendo. Muitas pessoas dizem. Eu sou um servo de Deus. Ele diz. Dê mesmo. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um crente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos. Temos que ter santificação. Temos que ter diferença. Que tipo de cristianismo essa pessoa verde igual ao mundo. Que tipo de vida é esta? Livro de Mateus. Mateus capítulo 3. Continue. Não dizer de vós mesmo. Temos pro pai Abraão. Não pensou que meu pai de Deus é meu pai. Não. Errado. Muito, né? Deus não é o pai de todos, não. Jesus falou para os judeus que diziam que o pai dele era Deus. Jesus falou. O vosso pai é o diabo. Jesus falou. Por quê? Quem gosta da mentira, quem apoia a mentira, é filho do mentiroso. E quem é o mentiroso? Satanás. Temos pro pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo nessas pedras, Deus possa citar a fila de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Ou seja, o juiz está vindo. Está aí, ó. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse, irmãos? Está me falando tanto de fogo. O que é isto? Não produzir fruto de arrependimento? Lago de fogo. 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 É o juízo de Deus. É a ira futura. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Aqui fala tanto do arrependimento. Essa mensagem aqui. É o pregador do arrependimento. João Batista. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Cujas alpancas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Porque é o fogo divino. Glória a Deus. É o fogo divino na nossa vida, irmãos. Glória a Jesus Cristo. Em sua mão, o rei dos reis, o juízo, tem uma pá na sua mão. Aleluia. E limpará a sua eira. E recolherá no seu celeiro o trigo. O trigo são as pessoas que produzem bom fruto. Mas a palha queimará num fogo que nunca se apaga. A coisa é séria, igreja. A coisa é séria. E muitos estão brincando de ser evangélico. Hoje quase todo mundo é evangélico. Para parar. Quase todo mundo hoje diz que é crente, é evangélico. Virou algum tipo assim de moda, entre aspas. Ser crente, é evangélico. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Quando você olha para a vida dele, não vê nada de Deus. Não vê nada de Jesus Cristo. Vê coisa do mundo. E dá disso que é Deus. Isso é blasfêmia. É escândalo ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que João Batista clamava. Arrependa. Arrependa. Arrependimento. O que é que custou? O que é que custou hoje? O que é que custa no tempo de João Batista? No tempo de João Batista. Ele pregou a verdade. Ficou sem a cabeça, mas não ficou com a mentira. Ficou sem a cabeça, mas não ficou com a mentira. O verdadeiro sabe Deus. Pede a cabeça, mas não pede a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu te digo. Qual é o pastor? Existe pouco. Pode existir, mas existe. Pastor que prega em cima do púlpito contra adultério. Muitos deles estão na adultério. Como é que vão pregar? Pessoas que casaram duas, três vezes, quatro vezes, divorciaram, sei quantas vezes, estarão pregando no adultério em cima do púlpito? Que tipo de geração estamos vivendo? Uma geração de frieza espiritual, heresia. Falso profeta. Pode adjuntar de monte assim. Livro de Mateus capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetraca, a fama de Jesus e disse aos seus criados. Este é João. Restos de todos mortos. Por isto está as maravilhas ao pera nele. Herodes já está enganado aqui. Porque Herodes tinha prendido a João e tinha humanitado e encerrado no cárcere. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Estava junto com a mulher do irmão dele. Porque João lhe disseram, não te é lícito possuí-la. Não é lícito possuí-la. Mas essa pregação hoje, contra o adultério, hoje o povo prega muito ao divórcio. A desculpa para o adultério é o divórcio. E querendo matá-lo, temia o povo porque eu tinha como profeta. E aí vamos ver o versículo adiante. Festejando-se, porém, um dia natalício de Herodes. Deu só a filha de Herodias diante dele. E agradou Herodes. Pelo que prometeu com o juramento. Dá-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse. Dá-me aqui, no prato, a cabeça de João Batista. E o rei afringiu-se, mas com o caldo do juramento, e dos queixos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João num cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato. E dada a jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram o seu discípulo e levaram o seu corpo. E o sepultaram. E foram anunciá-la em Jesus. A cabeça de João Batista dentro de um prato. Por que, irmão? Porque ele falou a verdade. Aí eu pergunto. Será que nós temos falado a verdade? Será que temos pregado a verdade? Ou queremos a multidão pra nós? Muitas denominações estão cheias. Mas, a maioria das pessoas não tem arrependimento dos pecados. Muitas igrejas operam sinais de prodígios. Mas cadê o arrependimento? O milagre sem arrependimento não é um milagre verdadeiro. E quem orou é um falso profeta. Não adianta a pessoa estar curada da perna. Estar bom da perna. Mas não está curada dos seus pecados. Porque ela vai morrer. E vai descer para o fogo que nunca se apaga. O que adianta a pessoa é cega. E passou a enxergar. Livro de Mateus capítulo 19. E o versículo 13, 15 está escrito. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse. Deixei as crianças e não os interessais de ver a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. As crianças é o reino dos céus. Para que batizar a criança? Isto é um ritual para prender a pessoa dentro do catolicismo. Para que quando crescer a pessoa já está dentro do catolicismo. E não venha passar por outra religião. É isso que o diabo faz. É um laço que ele joga para prender o ser humano. Livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 26. E tornaram-se a despertar e desprender-se dos laços do diabo. Em que a vontade deles estão presos. Vem que o diabo tem um laço e prende as pessoas. Mas Jesus falou. As crianças é o reino dos céus. E João dizia. E vendo ele. Aí diz aqui. E era por eles batizados no Rio Jordão. Será que era criança que era batizado no Rio Jordão? Será que era criança irmãos? Será que é igual os padres batizam? Os padres são falsos profetas. Porque não batizam como a Bíblia diz. A Bíblia diz. Livro de Marcos capítulo 16. E o versículo 15 e 16 está escrito. Jesus falou para o discípulo. E disse. E de por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Agora eu te pergunto. Uma pergunta retórica. Qual é a criança que vai ouvir o evangelho. Vai levantar a mão. E vai aceitar Jesus. Como a criancinha vai saber o que está acontecendo? Perguntei a muitas pessoas. Que já é um adulto. Perguntei. Você já foi batizado? Fui. Você se lembra? O dia que você foi batizado. Não era criança. Então para que servir o batismo? Serviu como um laço de satanás. Para prender ele dentro do catolicismo. Livro de Mateus capítulo 3. O que diz. E era por João batizado. No Rio Jordão. Confessando seus pecados. Tem que haver confessão de pecado. Confessar os pecados. Não é confessar os pecados. Dentro de uma casinha. Para o padre. Nós devemos confessar nossos pecados. É para o Senhor Jesus Cristo. Que vê aqui no mundo. Nasceu da Virgem Marília. Mas depois Maria teve outras crianças. Viu meus irmãos. Está na Bíblia. Vamos ler para não ter equívoque. Livro de Mateus capítulo 13. E o versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro. E não se chama a sua mãe Maria. E seus irmãos. Irmãos. Tiago. José. E Simão. E Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs. Donde lhe veio pois tudo isto. Jesus tinha irmão e tinha irmãs. Então Maria não continuou virgem. Não teve só Jesus. Ele teve o que? Teve o primogênito primeiro. E não foi o unigênito. Livro de Mateus capítulo 1. E o versículo 25. E não conheceu. Até que Deus. A luz do seu filho. O primogênito. Não o unigênito. O primogênito. E pôs-lhe por nome. Jesus. Mas a igreja católica. Infelizmente. Para atrair o povo após si. Fala em heresia. Fala coisas que não estão na Bíblia. E apelam para quê? Para a tradição. Falsos profetas. Falsos profetas. Digo mil vezes. Falsos profetas. Mas o que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Jesus nasceu. E veio aqui. Jesus nasceu e veio aqui. Livro de Mateus capítulo 3. Confessaram a quem? A Jesus Cristo. Livro de João. Epístola de João. Capítulo 1. E o versículo 9. Diz aqui. Se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo. Quem é fiel e justo? Será que é o padre? Será que é o padre, igreja? Que é fiel e justo? Não. Não. Jesus. Se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo. Para provar que é Jesus que nos purifica. Capítulo 1. Versículo 7 de João. Epístola. Mas se andamos na luz. Como ele na luz está. Temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo. Seu filho. Nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, igreja. É o sangue de Jesus. Que nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E João Batista. Batizando o povo. Ia lá. Confessar o pecado. E parece que muitos não aceitavam o que João Batista falava. Como hoje. Se você for um pregador que prega a verdade. Pessoas vão concordar com você. Mas escute. O verdadeiro pregador não está preocupado se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar. Ele entrega a mensagem e fala a verdade. Nem que perca a cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Este foi o final glorioso do profeta João Batista. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Mateus. Continui. E capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e do chá dos céus que vinham ao seu batismo. Aquelas pessoas iam. Não se batizavam. Dizia. O que é que ele dizia para aqueles homens mundanos e profanos? O que é que ele dizia? Porque eles diziam o que? Vocês são gente boa. Será que ele dizia isso aí? Será que é igual esse pregador de hoje? Oh irmão. Não tem nada a ver não. Não irmão. Não. Não irmão. Não tem nada a ver não. A irmã pode fazer isto. Não tem nada a ver. A irmã pode fazer. Não a irmã pode fazer. Jamais irmão. Jamais. E quanto mais ou maior for o dízimo. Mais cuidado o pastor tem na lã dele. Hoje tem muito assim. Falsos profetas. Falsos profetas. Falsos profetas. Digo mil vezes. Tipo de pastor assim. São falsos profetas. Não é mandado por Deus. É mandado por Satanás. Espírito do engano. Para enganar as pessoas. Deus lá no céu não tem engano. E os verdadeiros. Sabe dele? Não tem nenhum 1% de engano. Tem que ser 100% verdadeiro. Ou é ou não é verdadeiro. Aí continua a dizer. Raça de cobras. Raça de víbora. Olha que elogismo. Raça de cobras. Raça de víbora. Irmãos. Quem está comprometido com a verdade. Não tem medo de morrer a momento nenhum. Imagina. Imagina. João Batista estava. Não tinha uma polícia com ele. Não tinha. Seguranças. Como muitos pastores tem segurança. Para poder não ser morto. Quem pastor? É esse. Medo de morrer. Porque está pregando a mentira ou a verdade. Se você prega a verdade. Pode se preparar. Para morrer a qualquer momento. Aleluia. Glória a Deus. E está com medo de morrer. É porque a vida não está muito certa. É porque é que ganha mais dinheiro. É porque quer pagar a conta fulano e tal. É porque quer fazer isto e aquilo. E o reino dos céus. E a verdade. Aonde é que fica neste tudo e tudo isto? Hoje os pregadores. A maioria dos pregadores. Estão preocupados nisto. Porque não pode desagradar os irmãos. O pastor diz. Não pode desagradar a igreja irmão. Senão vai embora. Não pode falar a palavra pesada. Senão o monzinho vai embora. E João Batista falou com o povo lá. Aquelas pessoas que não queriam nada. O Batista talvez apontou o dedo. Talvez ele falou. Raça de cobras. Raça de víboras.